Estou na minha banca da Deriv, uma banca real e vou voltar para a conta demonstrativa para validar toda a nossa estratégia para a gente poder ganhar dinheiro. Galera, vou botar meu óculos escuro porque eu perdi meu óculos de grau. Com óculos escuro eu fico brabão, transante. Espera aí, deixa eu botar aqui para vocês. Depende, se tiver gente aí para participar da live eu faço sorteio de banca, não tem problema não. Está difícil respirar aqui, mas vamos lá. Então eu voltei aqui para conta demonstrativa, toda corretora ela oferece uma conta demonstrativa e a binary, a melhor corretora, a Deriv, são as melhores porque você pode treinar bastante e você pode também recarregar cada uma delas. Você pode recarregar e fazer todas as suas estratégias, tentativas, as suas análises e testes na corretora da Deriv, beleza? Então vou voltar para a conta real e nós vamos entrar na primeira estratégia do dia e já vou mostrar para vocês também a nossa operação enquanto a gente está fazendo isso, que nós estamos operando com o robô paralelo, então a gente tem nada mais, nada menos do que a operação manual e nós já temos aqui o robô, deixa eu mostrar para vocês, o nosso robô, ele tá com dois wins, quatro loss, operação iniciou agora, totalizando aqui vinte dólares e oitenta e quatro, vinte vírgula oitenta e quatro, cento e seis reais a gente acabou de fazer agora com o robô e eu quero fazer pelo menos uns trezentos, quinhentos reais e eu vou mostrando para vocês essas operações no final que não é o intuito do vídeo agora mostrar isso, tá? Mas eu quero que vou botar até meu webcam pro lado para vocês não copiarem a estratégia que eu vou passar para vocês no final do vídeo, tá? Então essa estratégia que eu estou operando agora com esse robô, esse robô que nós estamos operando agora, eu vou passar a estratégia manual dele para vocês, lembrando, a estratégia manual, qual é o melhor, Tarek? É robô ou é a estratégia manual? Obviamente, o robô ele é muito melhor que a estratégia manual, ele é muito mais seguro, muito calculista, muito mais frio e para você operar no mercado você tem que ser frio, que você tem que entrar, então a diferença de você operar manualmente com o robô é que no manual bate psicológico, o manual bate emocional, então você fala entro ou não entro, vou ou não vou, mesmo com tudo dizendo para entrar ou não, você quer forçar a operação, já o robô, você configurou ele, CREO, ele vai entrar, tá bom? Então esse é o primeiro passo que a gente vai falar, deixa eu preparar vocês aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, e a gente vai organizando todo o cronograma, todo o cronograma, então já estamos com 38 dólares e 37, 196 reais operando aqui e a gente vai voltar aqui para a estratégia manual, vou jogar o robô para o lado, a gente vai para a estratégia manual, então todo mundo aqui tem 100 pessoas aqui na live comigo, vou até pintar aqui, cara eu acho maneiro porque eu nunca aviso aqui, quando vai ter live, quando vai ter e sempre da gente, então é muito legal essa recepção que eu tenho de vocês aí, tá? Nós vamos clicar na daytrader, lembrando é obrigatório ter o cadastro pelo meu link para ter o meu suporte, tá? Não adianta falar que é meu fã, me ajuda, cadastra pelo meu link, se você já tem cadastro, me chama no WhatsApp, está aqui na descrição, você fala diretamente comigo e assim que deixa eu acabar live, eu te mostro em dois minutos, como que você vai cadastrar e vai fazer uma conta pelo meu link, então nós vamos clicar na daytrader e nós vamos para Smart Trader, beleza? Já entrei aqui na Smart Trader, se familiariza bastante com a corretora da Binary Derivy, é ou não é? Comenta para mim aí, então o que que a gente vai organizar nesse montante? Deixa eu preparar aqui para vocês, o que que a gente vai organizar aqui de inicial, tá? É que a minha webcam estava atrapalhando, deixa eu jogar aqui para o lado, deixa eu voltar para cá galera, que eu só vou explicar aqui porque a minha estava atrapalhando, tá? Palmas tocantins, eu vou dar um salve para todo mundo aí, tá? Então a gente vai clicar em The Trader e a gente vai para Smart Trader, bem aqui onde eu estou apertando, ó. Quando você entrar aqui na Smart Trader, nós vamos entrar aqui ó, a corretora tá colocando um monte de parada. Maria, já vou te responder, tá? Segura aí. O Marquês, já bati minha meta hoje, oitenta dólares com o maestro, seguindo gerenciamento a risco. Obrigado aí, Marquês. Mais um aluno aí na área, quem é aluno já pode ir colocando, quem é aluno aí já pode ir comentando, galera. Tô muito feliz que vocês estão operando e tão me mandando no Instagram e no Facebook, cara, muito maneiro mesmo vocês, cara, vocês são muito bravo e eu fico muito feliz em ver vocês operando com os meus robôs, beleza? Deixa eu preparar aqui, vamos lá, índice de volatilidade sem, eu sempre gosto de trabalhar na volatilidade sem, e qual é a volatilidade que os meus robôs operam? Só quem é aluno vai saber, porque é necessário saber um pouco de, você consegue aperfeiçoar, consegue introduzir mais conhecimento, se você tiver uma noção muito leve, algo ridículo, porque o complexo já está infiltrado dentro do robô, tá bom? Então, deixa eu ver, nós vamos entrar aqui ó, entrada de cem, sobe e desce, agora, duração galera, a duração nós vamos colocar um tic tac, tá? E aí, entrada sempre 035 se a sua banca for principalmente baixa. Então, é vamos lá, vamos lá, vamos lá, então o que que eu vou organizar agora, tá? Se eu fizer uma entrada aleatória, enquanto a real, acabei de fazer uma entrada aleatória, sem nenhuma análise prévia, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, sem nenhuma análise prévia Ó, fiz uma entrada aqui, qual foi o nosso resultado? Esse contrato ele perdeu, tá? Então, acabei de ser notificado que esse contrato perdeu, porque eu fiz uma entrada aleatória, ó, perdi 035, deixa eu tirar essa cor, ó, fiz uma entrada de 035, né? Ó, entrada de 035, perdi 035, por quê? Eu apostei com o mercado iria subir, o que que aconteceu com o mercado? O mercado desceu, tá? E se eu fizer uma outra entrada aleatória, ó, apostando inferior, ou seja, apostando contrário do que eu já vou entrar, lembrando, quem é aluno, já opera direto com os robôs, que eu já vou dar dica dos robôs hoje, tá? Pra vocês, tá? Nossa, que operação é essa com o robô, até travou aqui, ó, deixa eu fechar de novo, deixa eu entrar de novo, ó, vou fazer uma entrada aqui, apostei para baixo e foi pra cima, então, automaticamente, a corretora já informou, o que que aconteceu? Nós tivemos uma loss, esse contrato perdeu, tá? A gente tá fazendo aleatório, só pra entender o básico, se eu jogar superior, aleatório também, ó, superior, eu só vou ganhar, ou seja, só vai dar win se subir, ou seja, se eu tiver uma, um aumento do preço do gráfico, o que que aconteceu com o gráfico? Desceu, esse contrato perdeu, lembrando, se você apostar o 035, você perdeu o 035, se você perder, tá? Isso que são opções binárias, tá? Pra vocês que não sabem. Gente, dá uma olhada no robô, peraí, vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui o robô para vocês verem, ó, dá uma olhada no robô, mano, cara, assusta dois, cara, nós já estamos com oitenta e sete dólares e noventa, mesma estratégia que eu vou passar pra vocês, só que pra vocês não vai ser viável fazer manual, então vamos lá, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezessete, eu acabei de fazer, tá? Com o robô, e ele continua fazendo as operações, continua fazendo todas essas análises, beleza? Ó, deixa eu jogar o robô pra cá, porque o vídeo de hoje não é de robô. Então, vamos lá. O que que a gente vai organizar agora? Tô tomando vitamina, tô tomando suplemento, ai, eu tô com aquela parada mesmo que cês acham que eu tô, que cês comentaram já. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, o robô, a vantagem do robô é que você não precisa olhar gráfico nenhum, tá? Você não precisa nem olhar nenhum gráfico. Para essa estratégia é necessário você olhar o gráfico, tá? Então, você vai clicar em gráfico, por isso que o robô, ele é muito melhor que a estratégia manual, que eu falo pra vocês. Esse gráfico é notório que nós estamos numa tendência de baixo, tá? Ó. Ó, uma tendência de baixa, conforme o tempo passa, o preço diminui, tá? O preço, o tempo, ele sempre vai estar no eixo x, ó, eixo x, beleza? E o preço no eixo y, lembra? Ensino médio? Ah, ensino fundamental, lembraram? Ah, achei que eu nunca ia usar essa porra, tem que usar, tá? Então, vamos lá. O tempo tá aqui, ó, ó, tempo, o preço, ó, o preço tá aqui e o tempo tá aqui embaixo. Tá? Então, a gente já identificou que conforme o tempo tá passando, ó, exemplo, vou dar um exemplo, ó, aqui é uma hora da tarde, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7, 8, 9, 10, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, uma hora da tarde, exemplo, que aqui é uma hora, olha o valor do preço, como é que ele tava alto, né? Olha só o valor do preço, bem alto, ó, foi chegando aqui, uma da tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu 10 horas da noite, 10 horas da noite, olha o preço pra onde foi. O que que isso caracteriza? Isso caracteriza uma tendência de baixa, conforme o tempo passa, o preço diminui, a gente vai tendo topos, ó, cada vez menores, ó, um topo, dois topos, conforme você vai vendo, os topos são cada vez menores, nitidamente é uma tendência de baixa, qual é a lógica do jogo aqui? A gente operar sempre pra baixo, tá? Então, aqui tá subindo, mas ainda tá numa tendência de baixo, de baixo, então ele provavelmente vai fazer isso aqui, ó, veio, subiu, vai descer de novo, tá? Então, o que que eu vou organizar aqui agora? Primeira estratégia pra vocês treinarem, primeira de três, tem que seguir as três estratégias que eu passar pra vocês, tá? Primeira estratégia pra vocês treinarem, qualquer dúvida é só vocês colocarem nos comentários, tá? Não é qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês colocarem nos comentários, que eu vou responder, tá? Já peço a vocês que bata a meta no like, é muito importante vocês clicarem gostei no vídeo, tá? Então, o vídeo tá aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, clica nesse gostei aqui, ó, o joinha, tu, clica aqui pra mim, porque o YouTube vê que o vídeo é legal, vocês estão aprendendo e vão ajudar outras pessoas que o YouTube vai recomendar, tá bom? Deixa eu ver como é que tá o robô, o robô já vai bater a meta, mas vamos lá. Qual é a estratégia aqui? Você pode observar, pra você não ficar olhando o gráfico lá embaixo, ó, esquece o gráfico lá embaixo, a gente já viu que tá descendo o gráfico, certo? Quando aparece esse vermelho, olha, quando aparece vermelho, significa que o preço caiu, tá? Quando aparece, ó, quando aparece esse verde clarinho, ó, significa que o preço subiu, ó, e quando tem isso aqui, significa que o preço subiu, tá? Então, vocês já entenderam essa parte? Vou passar pra próxima parte. aqui, ó, pode, ó, Gilmar, pode sim, só que aí você ganha a segurança, mas você ganha mais tempo no mercado, então eu tenho abordado somente o nosso gale tradicional agora, tá? Galera, só mostrar aqui pra vocês, nós fizemos aqui, ó, 125 dólares, eu já vou pausar, eu não preciso fazer mais, já fiz muito dinheiro aqui, tá? Mas eu já vou pausar, que aqui eu já bati minha meta, foram 13 wins, 13 loss, 125 dólares ponto meia um, 125,61, 641 reais, 641 reais, tá? Que a gente acabou de fazer com o robô, então deixa ele ali. Esse robô, ele vai fazer a mesma estratégia, a mesma estratégia que eu vou passar pra vocês, aqui, gente, só que de modo avançado, tá? Ó, vamos lá, subiu uma, e vocês vão treinar isso em conta virtual, gente, eu vou parar em conta real, que a minha banca é de 18 mil, tá? Uma das minhas cinco bancas, então vamos lá, quando subir, ó, tá descendo, tá ótima, subiu uma, subiu duas, a gente vai jogar pra baixo, tá? A gente vai fazer esse primeiro teste, ó, perdeu, não tem problema, problema, pra vocês entenderem a estratégia primeiro, vamos para 0.70, ó. Subiu uma, não, vamos aguardar subir duas, uma, duas, cliquei pra baixo, é a primeira estratégia de três, tá? A segunda vai deixar essa mais segura, e a terceira vai deixar a segunda mais segura, tá? Essa aqui é teste, é só pra treinar, porque você não pode perder tempo, tá? Então não pode, entra ou não entra? Não, você vai testar isso aqui na conta virtual, ó, subiu uma, ó, desceu, vamos aguardar, tem que ter paciência, essa é a primeira estratégia de três, a primeira estratégia é a mais fácil, você tem chance de pegar loss, a segunda estratégia, ela é a mais segura que a primeira e a terceira mais segura que a segunda, só que você tem que dominar primeiro esses três passos, tá? 1, 2, entrei, ó, vocês vão fazer isso até, preste atenção, gente, ó, tivemos uma vitória, o que que a gente faz agora? Retorna pro 0.35, ó, vamos lá, subiu duas de novo, já entrei, agora eu vou fazer mais rápido, vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona, né? Ganhei a segunda, voltei, vamos aguardar aqui subir mais duas, agora a gente vai organizando e vai entrando, ó, subiu uma, subiu duas, entrei automaticamente, primeira estratégia de três, tá? Lembrando pra vocês, já peço pra bater a meta no like, porque o nosso canal apanha muito, porque a galera, oi, setenta? Ó, 0.70, vamos aguardar subir dois, porque o nosso canal, ele apanha muito, porque que ele apanha muito? Porque a gente fala a verdade aqui, e agora as pessoas, elas não estão, algumas pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade, ó, então, é, quem não é aluno do Plex, tá perdendo, é lógico, lembrando que tem o grupo aqui do 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 WhatsApp e na descrição, eu vou colocar pra vocês, tá? Ó, duas pra cima, entrei automático, tá? Já entrando aqui na estratégia, já ganhei, volto pro 0.35, só aqui, você já consegue fazer uma renda, para você operar com os meus robôs, tá? Então, eu acabei de fazer aqui, ó, seiscentos e quarenta e um reais, paga duas matrículas do meu treinamento, que eu acabei de fazer aqui, então, a galera tem entrado no treinamento, que as vagas vão ser encerradas hoje, tá? Então, vamos lá, subiu uma, não, a gente quer que suba duas, subindo duas, a gente vai entrar, beleza? Subindo duas, a gente vai entrar, uma, duas, entrei. Mais uma vitória, bora, ó, Sara Dias, minha aluna também, ó, até que enfim, uma moça bonita, aqui no chat, só tem homem feio aqui, gente, os homens parece que chuparam o limão e tiraram foto, ó, uma, duas, entrei, mais uma entrada, maravilhosa, vai me travar mesmo, corretora, filha da mãe, né? Ai, 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 vamos lá, zero setenta, uma, duas, entrei, automaticamente, tá? Mais uma vitória, zero ponto setenta, ó, Duas pra cima, mais, Marcelo, é seu aniversário, ó, hoje, ó, zero ponto trinta e cinco, ó, e a gente tá operando aqui, pra vocês, ó, Então, vocês viram o que a gente acabou de fazer aqui? Olha só, a gente conseguiu fazer várias entradas positivas com essa estratégia, qual que é a estratégia? Eu vou falar pra vocês, ó, a gente vai identificar se o gráfico tá numa tendência, ó, preste atenção na estratégia, hein, ó, Estratégia de hoje, simples, e eu ganhei uma pancada de vez em seguida, pra vocês verem, tá? Primeiro passo, vou botar aqui, ó, primeiro passo, ó, Ó, passo zero, um, Vocês vão identificar se o gráfico tá subindo, ou se o gráfico está descendo, tá? Se você passa o dois, Dá uma olhada, Vários alunos meus na área, hein, pô, amor, muito obrigado vocês aí, hein, vocês são muito brabo, hein? O que que a gente vai fazer? Agora Deixa eu ver aqui, tem 120 assistindo, e 100 likes, cadê a galera do like aí? Passo número dois, Se for uma tendência de alta, a gente vai aguardar, Uma, Tendência de alta, A gente vai aguardar o gráfico, O gráfico vai estar como na tendência de alta, gente, ó, gráfico na tendência de alta, ó, Nossa, que gráfico bosta que eu fiz agora, né? Gráfico e tendência de alta, Identifiquei que tá na tendência de alta, eu vou aguardar, descer uma, e descer duas, Para poder fazer uma entrada para cima, tá? Ó, beleza? E se for uma tendência de baixa, Se for uma tendência de baixa, o gráfico vai estar como, gente? Ó, A gente vai aguardar, uma, duas para cima, para a gente poder fazer a entrada em quê? Entrada em baixa, Beleza? Então é exatamente o que a gente está fazendo, ó, Exatamente o que a gente está fazendo, Agora, como que o robô está operando? Como que com o robô eu fiz agora 125 dólares na cara de vocês? Eu acabei de fazer 641 reais com o robô, O que que eu estava fazendo para chegar a esse resultado monstruoso, Cabuloso, cabuloso, tá? Eu vou passar para vocês também, ó. Olha só como é que vocês estão, estariam operando com o manual. Agora, olha o que que o robô fez, tá? Eu vou apagar essa porra toda, ó. Olha o que que o robô fez. O robô, gente, ele tá esperando 1, 2, 3, 4, 5, Tickets para baixo, ó, 1, 2, Oh, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, Ele tá esperando 5 ticks para baixo para poder entrar para cima. Olha só, preste atenção. Vê se vocês conseguem entender o que que eu tô querendo dizer, tá? Ele tá esperando 5 ticks para baixo para entrar para cima. Agora, ele não tá fazendo só isso. Olha só, ó. Olha só. Ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele tá esperando. Olha só. Olha só. Um ticket para cima. 2, 3, 4, 5 tickets. Então, ele tá esperando ao mesmo tempo que ele tá contando isso. Ele tá contando. Ó, uma, uma, duas, três, quatro, cinco. Para poder fazer uma entrada em... Put. Tá? Então, agora, só nisso aqui. Não é só isso que o robô tá fazendo. Ó. Dá uma olhada só nessa parte aqui. Olha o que que o robô tá fazendo. Ele tá esperando um, dois, três, quatro, cinco tickets para baixo para entrar para cima. E tá esperando um, dois, três, quatro, cinco tickets para cima para entrar para baixo. Agora, você acha que isso aqui é fácil? Tenta fazer aqui manual isso aqui. Ó, uma, dois, três. Um, dois, três, subiu, zerou. Uma, zerou, zerou. Ó, uma para baixo, uma para... Dá uma olhada. Fica contando aqui, cinco em cinco, para você ver como é que é chato. Um inferno. Agora, isso é fácil. Se você conseguir fazer isso, beleza. Caramba, cara. Hoje tá bravo para mim. Agora, imagina você botar... Essa equação ainda, ó. Toda vez que o robô contar cinco, ele vai fazer uma entrada virtual. Então, ele vai entrar, ele vai contar um, dois, três, quatro, cinco na virtual e vai entrar. Eu botei um loss virtual. Eu vou explicar o que que é o loss virtual. Você vai operar na conta demo. Deixa eu voltar para demo. E você vai contar cinco vezes aqui para cima para entrar para baixo. Cinco vezes para baixo para entrar para cima e conta virtual e vai fazendo operação. Então, quando você errar aqui, você vai voltar para sua conta real e aí sim você vai operar. Então, você vai ficar fazendo toda vez que você acertar na conta virtual, você vai continuar fazendo. Olha só como é que é doido. E ainda eu coloquei para. Deixa eu mostrar. Agora, você imagina colocar quando perder, ele parar e voltar a fazer análise novamente para poder fazer o galho. não tem jeito. O robô, ele é a solução para isso, tá? O robô é o que vai determinar o seu sucesso como um trader, tá? Então, o que que eu vou fazer? Esse é o Matrona, tá? Essa estratégia toda aqui, ó. Isso é só uma parte do que ele faz. Tá aqui. Se você quer usar o Matrona ou todos os meus outros robôs oficiais, eu vou colocar agora na Live o link, agora, ó. Entra agora nesse link do Sunny Eduz, pega logo o boleto, paga sua matrícula e garante que você vai usar a plataforma. Eu estou avisando, essa semana não passa. Eu vou finalizar todos os acessos de quem não entrou, tá? E provavelmente o próximo lançamento só no ano que vem. Então, entra agora e vem fazer dinheiro comigo, galera. Então, já fiz aqui 600 reais, já expliquei essa estratégia. A estratégia dois e três é você usar o Lois virtual e aumentar. Em vez de esperar duas, você espera três, tá bom? Então, eu espero que você goste, tenha gostado, deixa um comentário. Se você quer que eu opere na sua banca, depois que acabar essa Live, volta aqui e deixa um comentário. Grupo do WhatsApp, Instagram, Telegram. Se você quer usar mais estratégias manuais grátis, tá na descrição, uma playlist completa. também tem uma estratégia com os robôs grátis que também estão na descrição para você começar a operar já e ganhar dinheiro hoje. E vem para o meu mundo, vem para o meu time, porque aqui a gente faz bastante dinheiro, tá? Tamo junto, galera. Até mais.